Vamos lá, vai. Oh! Ah, eu sei que tá aqui, depois eu pego. Ah, não, vou pôr o negócio... Calma, 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 que meu cérebro é lento. O negócio do leão. Por aqui já, calma, paciência. Pôr ele lá pro leão. Pronto. Oh! Ok, legal. Ah, vai, todos, estamos sem salvação. Não, planta não, depois pega a planta. Porque eu tô... Agora vai dar bosta. Vou testar esse negócio que você falou da faca. Ah, é, faca... Ali é frota. Eu devia andar mais rápido, né? Muito devagar. Não, por que você vai fazer isso? Ela dá cura? Eu não sei falar da cura. Mas eu tô com spray. Ah, não, velho. Nossa. Mano, essas janelas vão quebrar. Eu tô vendo já. Pergunta. Tem como eu deixar isso daqui no rápido? Eu tô com medo. Solta. Eu do jeito não. Eu sei que dá pra correr, mas eu tô com... Ah, é, dá pra tampar. Ah, eu não tenho isso daqui. Meu Deus do céu. Eu tô com medo. Nossa. Ah, fodeu. Eu sei que dá pra correr. É só apertar shift, mas eu tenho medo de correr. Não sei por quê. Oh, caralho. Eu errei. Eu devia ter esperado eu ficar em pé. Calma aí, calma aí. Não, o que foi? Calma aí. Tem um negócio aqui. Aqui não tem mais nada. Tá tudo certo, por enquanto. Tá tudo certo. Por enquanto, a gente tá com tudo sobre controle. Problema quando apareceu a mão lá, mano. Quando apareceu a mão... Não precisa falar. Não vai ter um zumbi. Não precisa contar. Tipo, nem... É meio backseat, assim. 25 de setembro. Estamos transformando a delegacia em uma briga temporária devida à sublimpidemia. Todos os agentes de polícia receberam suas instruções para dar prioridade. De máxima segurança dos cidadãos. Conforme tentamos acomodar a máxima pessoa possível. Não sei lê. Uns refugiados não atacou no meio da noite. Resultou um policial morto e desferido. O indivíduo em questão foi rapidamente detido. Acreditamos que seja um simples caso de colapso nervoso devido em estresse infirme. Não sei lê. Não, o multidão atacou a delegacia hoje. Resultou embaixo. Os alguns sobreviventes conseguindo se refugiar atrás das barreiras. De emergência. Mas como estamos cercados, vai ser difícil escapar. Não sabemos se será possível consertar os nossos comunicadores. Então seguimos isolados do resto do mundo. Houve outro confronto. A oeste da delegacia. Por volta da 1 da tarde. Dois pessoas morreram. Só sobraram poucos sobreviventes. Tudo por aqui está um caos que é uma vez pior. Eu tenho preguiça de matar a faca. Mas eventualmente eu vou fazer isso. Uh, o mapa tem que andar. Nossa, mas é muito grande. Olha isso. Como é que eu não consegui entrar? Será que eu vou voltar lá ainda? Pelo jeito, né? Ah, dá pra entrar por aqui. Tá bom. Vou voltar no spoiler porque tem todo... Não, sim. Mas é meio backseat. Não é spoiler. Tipo, você está dizendo... Tipo, eu acabo... Pra me ficar preparada, sabe? Eu acho que perde um pouco a graça isso. Tipo, já é um susto que eu não vou ter mais, entendeu? Nossa, eu jurei que ele tinha sobrevivido. Porque ele é grande e ele sobrevive mais tempo. Tem um cara aqui. Eu tenho que começar a correr mais. Tem que ter trancado. Tá tudo trancado, né? Ok. Quem? Quem? Ah, é o homem. Ele voltou. Eles não morrem direito. Pólvora, ok. Ah, eu fiz o J.C. Não, talvez eu não saiba. Duas pólvoras, missão. Pólvora mais pobre foi o L.A. De cartucho de pingarga. Duas caridade... Tá bom, ok. A mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. Não, será que ele vai tentar entrar aqui? Será que você está vivo? Mais um cofre? Caralho, você vai saber o que é susto. Não. 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 Eu nunca vou estar preparada. Mas, tipo... O que aconteceu? Ah, é ele. Mano, que cara chato. Aqui. Ô, puta que pariu. Essa bala foi boa, viu? Vai dizer. Eu não consigo ler. Simplesmente não me dá a opção de ler. Vai. Só sobramos ver mais três. Não temos armas, nem munição. E os muitos conflitos exauriram nossas mentes e corpos. Não vamos conseguir. O policial Philips... Ah, o policial Philips sugeriu que a gente pede pelo esgoto. Parece que tem um túnel secreto aqui embaixo. Legado da época em que a delegacia era um museu. Descartei a ideia, mas agora não me parece ruim. É, não tem prova nenhuma de que exista mesmo um túnel. Nem que o esgoto não esteja infectado de zumbi. E que já está de zumbi. Mas também não quero ficar aqui em espelho da morte. É arriscado. Mas vou tentar descobrir qual é desse túnel. Tá bom. Tá bom. O que é isso aqui? Primeira tarefa do novato. Leon S. Kenia. Você terá que lidar com um caso muito especial na sua primeira tarefa. A missão é destrancar a sua mesa. A chave para o sucesso está nas emissões e nos nomes. Ensina as trancas na ordem das nossas mesas. Tem duas trancas. Uma em cada lado da mesa. Você precisa ter as duas. Nossa. Mais primeiramente sua primeira tarefa. Ele é o meu nome de seus colegas. Mas se a verdade é percebido isso. Na verdade, boa sorte de um. Aliás, pode ser difícil fazer esse corte e dar uma resposta direto. É a escada em campo. Agradeço por não estar aqui, novato. Eu sei que ele não está morto. Eu sei que três tiros ele cai só. Três tiros ele só cai. Daí depois que mata de novo. Oh, mas por que você está vivo, cara? Oh, caralho. Eu errei a mira. Ah, legal. O que eu quero dar com a mão na frente? A mão dele está mexendo. Não, acho que é só... Ok. Eu estou me sentindo muito nervosa. Tá, Elliot. Nada. Não, aqui. N, E, D. Ned. N, E, D. Certo? Primeiro arrombamento. Boa. E agora aqui? Olha, mano. Eles estão se mexendo ainda. Acho que é porque está meio arrombado. Todos jogamos no computador Google. Ah, eu tenho preguiça de zafaco. Rita, Marta. Será que é o Scott, então? S, R, M. Será que é isso? Não. S, R, então. Marta, S, R, M. S, R, M. R, S. Tá bom, era G. Eu não sei quem é G, mas tudo bem. Carregador grande. Matilda. Quem é Matilda? Matilda. Tá bom. Persona atentador de sobrevivência básica. Ok, minha arma se chama Matilda. Tá bom. Aceito. Vai. Matilda. Agora eu tenho 24 balas. Fiz tudo aqui? Não. Tem coisa aqui ainda. Ah, tá. Tem a porta. Quem? Quem fez isso? Do outro lado? Nossa, na hora. É o terceiro remake? Como assim? Por que que isso aconteceu? Tá bom. Não tem mais nada aqui, eu acho. Agora é só ali o cobre. Tá, então eu faço o quê? Sai por aqui e ele tá trancado. Ah, salta o caixa forte. Na minha frente. Tá, tá bom. Tá, tá bom. Quem? Onde? Por quê? Quando? Nossa, mas por que ele tá forte assim? Nossa. Ai. Viu, mano? Foi a faca. A faca me fodeu. A faca fodeu a play, velho. Eu não devia ter ido. Eu não devia ter esperado. Quando ele levantasse, ia estar longe dele. Ah, não. Mano, fiquei triste agora. Você sabe que é você, desgraçado. Quem mais foi uma merda enorme dessas? O que é isso? Quem tá aqui? Ele vai entrar aqui. Por que que você tá viva ainda? Vai entrar, uma vez. Eu só fui. Tá, 106. 109. Quais os números que tá faltando? Ah, tá. 106. Enter. Ok. 109 também tem, né? 109. 109. 109. Agora os outros eu não lembro. 109. 102, 103. Vai. Leão. Ah, tá. Aqui. Rolo de filme. Não revelado. Tá bom. O que que é isso daqui? Aqui eu preciso de um negócio. Cartão que eu não tenho. Aqui é 200. O 200 não tem. O 2 e o 3 não tem. É, isso mesmo. Tá bom. Tá, onde é que eu tenho que ir agora? Porque agora eu não sei. Encontrei 3 medalhões. Eu acho que eu tenho que ir em outro lugar. Aqui tá fechado. Ah, mas deve entrar pela sala de operações. Como que eu posso pra eu chegar lá? Vim daqui. Vim daqui. Incepção. Sala de operações. Por que que eu fui ali e não entrei? Nossa, que burra. Tá, tá. Então tem que voltar. Não. Ah, eu pulei a janela. Ah, mas tem lugar aqui ainda. Eu pulei a janela. Foi isso que eu fiz. Não, pera aqui. A saída. Eu levei pela porta. Como é que eu tenho que ir? Vai. Entra. Tô pronta. Vou até recarregar. Tá demorando. Vai. Acho que ele não vai entrar. Uh. Ok. Não. Põe aí. Será que eu consigo pôr a tempo? Consigo. Pronto. Não entra mais. Quero ver passar. Aê, mano. Quero ver passar. Põe aí. Comentário. Uh. Safe room. Benefícios medicinais da erva. Os seres humanos usam ervas para tratar doenças desde o começo dos tempos. Neste livro exploraremos três erças. Er... Er... Erças. Ervas. Verginalhas das montanhas de Arcle. Tá. Azul são para engenharmento. Verde preferimento. As vermelhas não crescem na melupícia medicinal. Ah. Vermelha com... Com verde. Tá. Vermelha aumenta. Tá bom. Ok. Azul. Ah. Azul e vermelha fortalecem a constituição física. Tá bom. E o verde e vermelha deixa mais forte. Certo. Ok. Acerto. Porque eu acho que eu tô cheia, né? Eu tô com... É... Tébico. Tem como fazer alguma coisa? Não preciso comer a erva ainda. Então eu vou guardar a erva. Acho que eu vou guardar um spray. E deixar uma erva. Porque daí o... Não. Guardar. Não! Porque um cura pouco. Se eu precisar. O outro cura... Bastante. Filme com... Tem evidências. Ok. Filme. Cadê o filme? Aqui. Aqui. Foto comemorativa. Tá. Certo. Uma foto comemorativa. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou craftar. Combinar. Assim. Eu vou craftar isso daqui. Recupera totalmente a vida. Recupera toda a sua vida. Eu acho que eu vou guardar. Ah não. Não vou guardar. Não. Eu vou guardar sim. Porque uma coisa que eu me arrependi no segundo foi... Foi ter ficado com coisa no inventário, mano. Vai ficar só com um. Valeu. O que eu tenho que fazer mesmo? Tá. Agora eu tenho que subir as escadas. Por que que tá vermelho aqui? Ah, quase. Hã? Será que você só vai sair do vermelho quando eu fizer tudo? O que tem que fazer? Tá. Vamos subir as escadas. E o andar de cima? Não. Tá. Acho que eu não tenho andar de cima. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ter aqui na escuridão. O zumbi tá cantando muito lá ainda. Mano, daqui a pouco vai aparecer o homem. Não tô muito afim de ver o homem. Vem, 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 vem. You bastard. Pudeu. Tem outro. Tem outro. Não, é o mesmo. Eu não sei quem é. Calma. Não, é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Cadê ela? Vem. Porra, mas a mina... Tá, não dá. Simplesmente eu não acerto nenhuma bala. Vem, vem, fica de frente pra mim. Porra, a mina é imortal! Chega, né? Fudeu. Eu devia ter deixado ela parada. E agora você, vem. Nossa, estourou a cabeça dos caras. Esse aqui não volta mais. Eu acho que quando eu estouro a cabeça, acabou. O cara ali tá triste. Ele não consegue falar comigo. Não olha, mano. Tava até pensando em salvar de novo. Ser bem sincera. Vai recarregar. Estou por causa de bala, até. Né? É. Podia estar com menos. Tá, tem um negócio aqui. Nossa, mano. O banheiro sempre dá ruim. Pior que eu lembrei que tem outros bichos, né? Não tem só esses zumbis, assim. Vai, vai. Vai, vai. Pô, Deus. Tem um zumbi malvado também, né? Tem uns que são mais difíceis de lutar. É, mano. Eu lembro disso. Eu lembro. Cofre portátil. Tá. Instruções. Prescenda o botão para acender os componentes. Acenda tudo para abrir o cofre. Ah, tá. Então eu não preciso nem... Nem preciso de senha. O que é? O que é? Pera. O que é essa? Não. Aqui. Aí aqui. Tá. Tem aqui. Aqui. Não. Aqui. Aqui. Tá. Eu vou esquecer. É esse, é esse, é esse, é esse. Nossa, já esqueci. Puta que coisa. É esse. É esse. É esse. É esse. É aí. Calma. É esse. Aqui. Aqui. Quase. Eu sempre faço errado. É esse primeiro. Aí é esse. 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 Nossa. Não. Eu tinha 50% de chance de acertar. E eu errei. Eu esqueci. Eu esqueci. Ah. Ah. Não. É esse. É esse. Não. É esse. Não. Eu esqueci qual que era. Nossa. Eu sempre marco esse. Opa. Eu não apertei agora. Agora eu apertei. É esse aqui. É esse. É esse. É esse. É esse. Pronto. Ladrão portátil. Boa. Aê. Velho. Mano. Vai ter gente aqui. Tá. Não sei. Ah. Meu Deus. Arrepiou tudo. Arrepiou muito. Eu quase golpei. Nossa. Eu não tenho isso ainda. Vai ter. Leon. Eu não tenho isso ainda. Tá. Onde é que eu tenho que ir? Nem ele sabe. Não tem nada aqui. Era só isso que tinha. Ah. Talvez porque a gente tem que voltar depois. Ah não. Tem mais um andar. Melhor não correr, né Leon? Cuidado. Nossa. Passei mal ali. Por que eu não sei. Aqui tem gente. Pelo jeito. De onde tá vindo essa sombra? Não tem nada aqui. Como assim? Hã? Ah. Tá bom. Uh. Chave. Olha. Pior que eu... A paca gasta, né? Tô pensando em voltar e pegar as coisas. Aqui parece ser muito progresso. Eu vou voltar, fazer as coisas que faltam lá embaixo. Daí eu venho aqui. Aqui eu acho que eu vou fazer muito progresso. Eu quero pegar as coisas primeiro. Porque senão eu vou ficar sem slot. Já tô vendo. Eu venho aqui. Não tem mais zumbis? O que importa? A não ser que eu não volte, né? Ai. Para. A espécie que eu posso voltar tudo antes. Eu tenho que ver como faz pra voltar tudo. Ser bem sincera. Aqui. A espécie que eu pulei, né? Nem tem como voltar. Ai, que susto. Que susto. Que susto, pai. Vocês tensão alguém? Não. Caralho. Tá, não tem como voltar. Não tem como. Tem sim. Eu tenho a chave. Tem como voltar sim. Ali, ó. Eu tenho a chave agora. Eu posso voltar. Mano, se for que o cara já vai ter transformado nessa altura do campeonato. Aí, mano. Pronto. Resolvido. Aí. Foi. Ah, falei. Ela só vai ficar um tempo esperando. Cara, então nem era por ali. Nem era por lá. Eu voltei à toa, eu acho. O que eu vim fazer aqui? Eu voltei tudo, né? Tá, vê. Tá bom. Tudo bem. Progresso. Mas não era nem pra vir aqui. Nem aqui que eu queria ver. Nem era aqui. Como é que faz pra chegar lá na sala? É do cofre. Pela recepção. Ah, já é aqui na frente. Tá. Aí, é por aqui que ele falou que eu vou ver ela, né? Tá como? Ah, que ela serve no andar. Tá. Eu acho que eu vou ir ver ela antes. Gastar umas balas. Aí. Se bem que deve começar a aparecer o homem, né? Não. Vamos lá. Eu lembro do homem. A única coisa que eu lembro desse jogo é do homem. velho. Não é por aqui que eu vim. Não. Tá bom. Ai. Eu vou lá pro meu. Vou guardar uns negócios aqui. Taca. Vou guardar um só. Vou deixar um. Aí vou pegar lá as coisas. É. Por aqui, né? Que eu vim. É. Vai ali, ó. Quando eu sei que não tem mais zumbi, daí eu começo a correr, porque eu não tenho medo. mas quando tem zumbi, eu vou devagar. Olha, mano. Eu tô falando, velho. Ele tá... Tchau. Tchau. Tchau, moço. Tchau. 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 Vamos ver. Eu acho que ele vai fazer eu fazer um de dois. Um de dois. 103 não dá. Não vou pegar pólvora. 203 não dá. 208. O que que tem aqui? Ah, eu nem vim. Eu vim aqui de graça. Vim de graça. Vamos lá, mano. Será que eu subi lá em cima? Não, vou lá falar com a mina. Eu acho que eu vou ter que voltar lá de qualquer forma. Aqui. É, lá em cima. Até sendo. Aqui eu já fiz. A mina tá aqui. Eu acho que ela tá aqui. Eu acho. Não tenho certeza, né? Acho que é aqui. Ah, eu tinha vindo até o final, assim. E aí, mãe? Vamos lá. Novas aventuras na nossa vida. Ah, shit. Here we go. Nossa, que barulheira. Caralho. Como é que fica isso daqui? Artigo. O Rubik cativou. Ah, não. Eu tenho preguiça. Gosto de coisa envolvendo a história. Uh, cartão de acesso. Boa. E agora aqui? O que que é? Você é aquele homem lá. Ah, pera. Não. Aqui, ó. Aqui. Ah, é o livro, né? Eu preciso do livro. Tá. Aqui, então, eu não posso fazer isso daqui ainda. É por isso que era foto comemorativa. Entendi. Agora foi isso daqui. E aí, eu vou usar em sombra. Então, eu. E aí, eu vou usar em sombra. A CIDADE NO BRASIL